Como foi grande o hype desse capítulo 903, com essa super recompensa inflada do Oda, e praticamente ele dizendo, vejam, a obra está chegando ao clímax. Longe, mas está chegando. Tivemos drásticos erros, que foi praticamente o choque da recompensa do Luffy, e tivemos monstruosos acertos muito precisos de alta contextualização aqui no canal, que eu vou falar até o fim desse vídeo. Assim como vou explicar mais ou menos a noção ou pensar de por que o Luffy merece uma recompensa tão grande, pelo menos na visão do mundo, ou na visão do Oda. Já vai deixando o seu like para ajudar o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, passa na One Piece News, que são os aliados aqui do canal, e deixem sempre comentários que eu sempre respondo vocês, batem um papo gostoso, muitas ideias legais sempre se originam nos comentários. Vou focar apenas nos principais pontos. Então, vamos lá! Começo do capítulo de acordo com a One Piece X, que é por onde eu leio, o título é O Quinto Imperador. Quando eu vi esse título, eu fiquei mais ou menos assim, mas já suspeitando do que viria a ser. No começo da narrativa, temos o primeiro choque que arrepiou todos os meus cabelinhos, que é o Sandi querendo jogar algo fora, algo que o Niji colocou no paletó dele enquanto agarrou ele e o Luffy. E isso nada mais é do que um traje da Germa, número 3, que eu sempre visualizei o Sandi usando. Na verdade, eu acho que eu disse em algum dos meus revistas que seria muito legal se na hora da revanche a Germa trouxesse um. Ou eu falei nos comentários. Bom, mas tá aí, o Sandi não quer, condizendo com a personalidade dele. Alguns fãs querem, outros não, e ele incorpora muito bem esse pensamento dos fãs, que é eu não quero gozar dessa ciência da Germa, não preciso disso. Parece que é o Chopper e o Luffy querem que ele use isso, porque eles são, tipo, brilhinho nos olhos com tema ficção científica e acham que ele vai soltar laser e tal, tal. O mesmo não quer isso. Porém, galera, pra nós que estamos lendo, sabemos que isso foi mostrado porque o Sandi vai usar. Em algum momento, é catacísmico, em alguma pressão, em alguma grande dificuldade na Guerra de Wano, esse será o trunfo do Sandi. E com isso, eu acredito que equilibra bem as coisas em termos de amostragem de poderio para com o Zoro, que é o outro B10, pra equilibrar um pouco a balança. Em termos de destrutividade, etc. A Nami também ganhou um presentinho que foi exatamente o que eu tinha teorizado aqui desde o capítulo, desde o primeiro capítulo, que a ideia se tornou mais tangível. Só que eu contextualizei exatamente como aconteceu. Eu disse que ela iria carregar o Zeus na forma de mini Zeus e iria navegar com ele, não solto, mas sim preso no seu clima táctil para invocar na hora que precisar. Dito e feito, nossa navegadora linda e maravilhosa ficou mais poderosa, além do Zeus ser muito incônico e render muita cena cômica legal, pelo menos pra mim, nesse navio, como a que já começou o Sandi e ele rivalizando. E Oda já nos prepara dizendo, veja, tô lapidando o poder a eles para o Wano. É lá que o Yonko vai cair, é lá que a porrada é pra valer. Chega os cartazes de procurado, chega o jornal, né, e o cartaz do Sandi apresenta sua nova recompensa, a de 330 milhões. Primeiro noivo, né, que conseguiu escapar de um casamento da Big Man. Além do seu título real, na qual ele pertence aos assassinos Vinsmokers. E isso foi o que irritou o Sandi, porque tá lá o nome Vinsmokers e ele fica na deprê, mas antes ele comemora porque a recompensa dele passou da dos ouro, 10 milhões e mais passou, mais uma vez, notando aí uma pitada de tentativa de equilíbrio. E depois de ver que usaram o nome original da família dele que ele queria esquecer e ele fica deprê, o Luffy também fica deprê, porque sua recompensa aparentemente encolheu para 150 milhões. Porém, galera, pra quem assistiu no Taizai e já viu esse tipo de cena, eu já me liguei na piada na hora. 150 milhões? Encolher? Que papo furado! Sem dúvida, tava esquecendo um zero. O chute nos ovos já vem daí. E ao redor do mundo, pessoas lê no jornal sobre o Luffy e já tem uns elementos que engrandecem e justificam essa recompensa. No cartaz diz que o Luffy é um líder de 7 bandos piratas já poderosos, sendo que um deles tem 5 mil homens, que é o Orlombos do Yonta Maria. Não só isso, como é descrito no jornal, como o Luffy tendo friamente calculado e articulado todo o plano de assassinato da Mama, coisa que irritou muito o Becker, quando ele chega a ver, vai estourar do pescoço. E além disso, teve o carisma e domínio para liderar a Germa, o Exército Maligno, os Firetank Pirates e os Piratas do Sol, que já são de grandes gerações. No contexto diz que ele destruiu o castelo da Big Man, o povo que leu o jornal não tava lá. Pra eles, o Luffy chegou, saiu dando mãozada e quebrou o castelo todo. Não tem a visão do que realmente aconteceu. Mas o grande feito que é indiscutível do Luffy é a derrota do Kraken, que valia mais de 800 milhões, e do Katakuri, que valia mais de 1 bilhão. Esses elementos somados à ameaça que o Luffy representa, liderando os 7 grandes bandos piratas. Manuseando exércitos e outras alianças piratas, como se fosse o chefão. Força pra destruir um castelo do Yonkou e sair vivo. Sendo irmão do Ace, famigerado Ace. E do Saba, o segundo maior de Dragon, além de ser filho do Dragon, líder dos revolucionários. Funilam e culminam para que o Luffy receba uma menção como se fosse o quinto imperador. Merecendo a recompensa dita no mangá. Já já explico mais sobre esse título de quinto imperador. Lendo o jornal a gente vê o crocodilo. A gente vê muitos outros reinos vestindo a rostinha pro reverie. E vemos um piratas tentando roubar princesas da realeza com submarina, atirando mísseis. Galera, eu não sei se pegou vocês de surpresa. Mas na cena em que um marinheiro pula por debaixo d'água, nadando para atacar o míssel com altas demonstrações físicas. Num momento, vendo só a justiça absoluta nas costas. Eu imaginei que era a aparição de touro verde. Meu coração disparou porque se ele estava nadando ele não teria acumanomi. E eu quero que ele seja acumado. As minhas teorias aqui são com base ele ter acumanomi. Mas não era ele. Porém, essa pessoa pegou o míssel e tirou da rota. Mais rápido que o míssel e ainda que o torpedo. Mais rápido que o torpedo e ainda mais forte a ponto de mudar a trajetória. Eu já estava desconfiando. Era o touro verde. Mas era o Kobe. O capitão Kobe. Ele e Helmeco aparecem mitando aí, mostrando suas evoluções. E é enfatizado o quanto o haki da percepção do Kobe é monstro. Ele conseguiu perceber piratas embaixo do mar. Intenções maléficas. O trajeto do torpedo nadou até lá. Não só isso como quando ele chega no navio do Eiricu. Que era o navio que estava sendo atacado lá. Eles alvejavam a minha linda Viola. Viola maravilhosa. Um dos melhores maravilhosos. Ele percebe só de olhar o quanto o Kyrus é forte. Coisa que eu já falei em outro vídeo. Ah, ele é um perneto. Nada a ver a luta dele contra diamante. Kyrus é um monstro de forte. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. O Oda sempre deixou claro em trás de nós. E agora mais uma vez. Kobe olha e diz. Nossa, como ele é forte. Kobe que é familiarizado com pessoas poderosas em Marineford. Já foi até numa guerra de pessoas poderosas. Quando Kobe pega o jornal para ler sobre a recompensa do Luffy. Poucas pessoas devem ter percebido. Mas atrás do jornal. Tem o nome do Weeble. Tem uma notícia sobre o Weeble. O suposto filho do Barba Branca. E nessa notícia ele está ilustrado num cartaz de Wanted. De procurado. Será que ele saiu da Shichibukai? Será que ele fez alguma merda? O que será que aconteceu envolvendo o Weeble? Será que subiu recompensa? Nossa, não sei. Não só isso. Como se eu não me engano foi em Vivi. Atrás do jornal tinha a notícia. O nome Vegapunk. O que notícia? Que feito Vegapunk fez para aparecer nos jornais também? E coincidentemente semana passada eu lancei um vídeo sobre como o Vegapunk possa ser sua fruta e várias teorias. Eu acredito que temos duas opções. Ou o Vegapunk fugiu da marinha e está como um fugitivo. E vai acabar no navio do Luffy de alguma maneira. Para se emendar em alguma aventura. Ou o Vegapunk finalizou ou criou algo que já está sendo de destaque no mundo. Provavelmente o melhoramento e o aperfeiçoamento dos pacifistas. Que se eu não me engano, Setomaru fala em Sambode que eles estão melhorados. Ou no processo de melhoramento. E no fim, cada um dos grandes nomes do novo mundo visualiza a notícia do Luffy e sua recompensa. Kaido Peggy olha o que esse moleque que atrapalhou meus planos foi fazer no território daquela bruxa velha. Barba Negra. Yonkou ainda está cedo demais para você, Mugiwara. Aquelas pessoas que já estão classificando o Luffy como Yonkou, calma. Eu vou explicar já já. Mas já temos a frase do Barba Negra aqui dizendo que ele julga. Não, você não tem nível. E o Barba Negra é um personagem bem pespicaz, embora não se apareça. Nas sombras do seu bando, podemos destacar lá uma coisa que eu notei. É que a Catarina Devon já está com roupa. Quase ninguém do bando do Barba Negra tinha roupa, só roupa de presidiário. E para ver o perfil da Catarina Devon, como ela vai aparecer, ela provavelmente vai ter aqueles pomponzões do Flamingo. Aquele casaco de penas, dá para ver pelo sobriamento. E parece que está com um chapéu de madame. Gostaria muito de ver esses personagens do bando do Barba Negra acesos. E por último, temos olhando lá, o Shanks dizendo. É, parece que o dia de nós nos encontrarmos está próximo. Será que ele está em um ano? Será que ele está esperando? Ou apenas está dizendo. É Luffy, você está chegando no meu círculo. Você está chegando no nosso território de poder. Vamos nos encontrar. E enfatiza. A recompensa do Luffy para chocar a todos é... 1 bilhão e 500 milhões. Nossa, eu errei completamente, eu teorizei 600, por uma sacanagem, 800 ou até 1 bilhão. Mas foi muito além disso. Se alguém chegasse me dizendo essa recompensa, eu não apostaria em tal teoria. Mas o Oda, nossa. E eu já disse aqui, todos os elementos colaboram para o Luffy nessa recompensa. Não é que ele agora é um Yonkou, não. É que ele é o mais próximo de desafiar, de usupar no lugar de um. E o próximo desafio dele é isso, é derrotar o Kaido. Agora é para valer. Olha galera, ele é o único supernova que tem sete bandos a seu comando. Tem uma frota, praticamente. Nenhum dos outros supernovas tem isso. E em membros da pior geração, apenas o Barba Negra conseguiu um feito assim. E o Luffy é o segundo pós-Barba Negra. E Barba Negra virou Yonkou. E o Luffy está indo desafiar um. Ele tem esse reconhecimento falacioso de um novo imperador. Porque ele é o melhor candidato novato a conseguir tal coisa. Ele ainda não tem vários territórios, nenhum poder bélico monstruoso. Mas ele está melhor do que muitos novatos promissores. Pois é isso galera, adorei o capítulo. Amei, eu sei que vocês amaram. Acho que não teve ninguém que detestou o capítulo ou não gostou. Foi lindo. Próximo capítulo provavelmente o Reverie. E está do jeito que eu disse. Enquanto eles vão para o ano, o Reverie vai acontecer. Novas teorias, análises e revistas aqui no canal. Por isso se inscreva, assina o sininho e dê seu like. Compartilha para geral conhecer o canal. Um abraço a todos vocês e valeu! E aí